Os aliados da NATO juntaram-se na condenação ao ataque russo com o míssel ao mercado de Kostyantinivka, alguns classificando-o como bárbaro. Pelo menos 17 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e 32 ficaram feridas, negando que foi um dos ataques de mísseis mais mortíferos da Rússia em meses. O ataque russo ocorreu quando o secretário de Estado norte-americano, António Blinken, estava em Kiev, numa visita não anunciada, onde se encontrou com o seu homólogo Dmitry Kuleba e o presidente Zelensky. Os Estados Unidos forneceram um novo pacote de ajuda de mais de mil milhões de dólares, que inclui 175 milhões para armas, incluindo uma munição controversa de urânio empobrecido para tanques Abrams. Valdemir Zelensky agradeceu a reação consolidada do mundo à atrocidade russa. No discurso noturno, o presidente da Ucrânia dirigiu condolências às famílias das vítimas e afirmou que a consolidação do mundo em reação ao terror russo ajuda a salvar vidas. A União Europeia diz que os responsáveis pelo ataque à costa antinífica terão de prestar contas.